Fala galera, estamos começando mais um podcast de tudo sobre MMA e agora a gente mais uma vez acompanhada aí dessa galera, galera boa, galera de peso, começando aí pela celebridade, pela estrela, pelo cara mais importante de todo o planeta, depois do Rodrigo Dan, Robson. Fala Robson. Salve, salve galera, agora estamos aqui para mais uma resenha, mais um diálogo maravilhoso sobre MMA, nesses tempos de pandemia, sabe como é que é, né, todo mundo em casa, pessoal. Então, bora para esse papo e vamos parar com esse negócio de cara mais, daqui a pouquinho vocês estão estão me colocando ao lado do Rodrigo Dan, senão vai dar certo, meu. Não, não, nunca, nunca, jamais, nunca será esperto do Rodrigo Dan. Não dá. É demais, nunca será, nunca será. Olha que teve um cara que falou que nunca e pagou com a língua. Edson, abraço. Nunca será esquecido. Nunca será esquecido. Um dia ainda vou fazer um sonho que nunca será notar o piado. E também, aí vindo de São Paulo, o nosso time menor, MC menor, Richard. Fala, Richard. Que recepção maravilhosa, né, como sempre, mas é um prazer estar aqui, apenas com o Robson, um presente dos deuses para a raça humana, nesses tempos difíceis aí, de pandemia. O profeta. Eu vou seguir. Isso, vamos seguir aqui da forma que der. E por último, menos importante, representante da cidade maravilhosa, torcedor do Flamengo, nem tudo na vida é bom, né? Flávio. Fala, Flávio. E aí, galera. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, aí, a honra de estarmos reunidos aí, quarteto fantástico do MMA, debatendo aí o que já passou, muitas novidades aí que a gente está ouvindo aí de notícias. E vamos lá. Dentro de casa, todo mundo resguardado, fugindo desse vírus maldito. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos fluir. Vai dar tudo certo. Glória a Deus. Bom, Glória a Deus. E, como a gente, na verdade, a gente tinha combinado, a gente hoje está fazendo experiência, né, aqui de gravação. Se der certo, vocês vão ver o vídeo, ainda publicado no YouTube do TudoCVMMA. Se não der certo, a gente vai sumir com esse vídeo e editar o áudio para não perder a relação. É, censura. A gente já passou por isso. Mas, se esse vídeo for a ar, vai ficar muito engraçado aí o chimarrão do Robson parecendo um microfone digital. Impressionante. Eu ainda vou descobrir por que que o gaúcho, ele tem que levar o chimarrão para onde se tiver um pessoal de fora do estado, ele tem que estar com o chimarrão. Para mostrar que é a tradição gaúcha. Eu acho legal. A única coisa que eu acho legal do chimarrão, cara, eu fui para o Rio Grande do Sul uma vez, e uma coisa que eu descobri do chimarrão, que eu não sabia até então, que vamos dizer que tem 10 gaúchos na roda de chimarrão, a pola do chimarrão vai passando de boca em boca. É um chimarrão para 10 pessoas. Ou para 15, independente de quando estiver. E se você não tomar, é desfeita. Com certeza isso aqui é... O chimarrão no Rio Grande do Sul, ele tem como símbolo da união, da receptividade. Ele é um agregador, ele estimula a conversa, o diálogo. E uma recusa é complicado, rapaz. É complicado. Mas, lembrando, só o destaque, em termos de pandemia, a gente está revendo essa estratégia, já tem uma orientação da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, que é cada um com a sua cuia. É importante, né? Não só por conta da pandemia, mas por conta de normas de higiene. Acho que é bem importante. Não, quanto a isso, não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Pode compartilhar. É tradição. Aquele de pandemia pode compartilhar a cuia sem problema. Inclusive, até nós estamos percebendo que a podcast falou tudo sobre chimarrão, né? Vamos esquecer o M.A. hoje. É tudo sobre tudo aqui, rapaz. Como o Richard dirige. Você acha que é um podcast sobre M.A., mas é sobre tudo. Até sobre futebol. O que a gente fala não agora... É sobre M.A. Exatamente. Vamos falar... Chimarrão World. Vamos falar sobre o mundo do chimarrão, né? Bom... Na nossa palco, vamos começar... Antes da gente ir para a dolorosa prestação de contas, vamos começar pelas notícias de últimos momentos aí, né? A gente tem sido falado muito nos últimos dias sobre uma eventual super luta de dois atletas aí muito conhecidos do público, que é o John Jones e o Francis Ngannou. Flávio, o que você acha? Você acha que essa luta está mais para rolar ou mais para não rolar? Cara, eu acho que está muito mais para não rolar, né? Porque eu não consigo imaginar o Ngannou baixando para 100 quilos. Já começa por aí. E outra que falou muito bem o nosso amigo campeão dos médios... Adesânia. Adesânia. Adesânia falou muito bem que já tem 10 anos que a gente escuta de onde vai vir para o peso pesado e até hoje nada. E naquela época que ele estava no auge. Quanto mais agora que a gente vê nitidamente que as lutas dele... O padrão tem caído bastante, cara. Então eu acho que dificilmente essa luta aí vai acontecer. Eu bem queria, porque eu queria ver o Ngannou arrebentando com o Jones, cara. Cara, que desejo do mal, hein? Que desejo do mal. Estou decepcionado com você, Flávio. Querendo isso ao John Jones. O John Anjo Jones. O homem mais elevado da história. Mais elevado, exatamente. E você, Richard? As últimas notícias aí são que o Jones pediu o cheque gordo e o UFC não está disposto a pagar esse cheque gordo. Será que ele volta atrás para ter essa luta ou vai continuar na zona de conforto dos meio pesados? As últimas informações que a gente tinha que já tinha se iniciado ali a conversa do John Jones com os matchmakers do UFC, mas em tempos de pandemia fica difícil de você aumentar o cheque para fazer uma jogada dessa. O que sugeriram para o Jones foi ele aceitar a luta e ter uma porcentagem de campeão nos pay-per-views, nos pacotes vendidos. Ele falou que para ele não rola, o evento não está disposto a fazer essa luta. O Ngannou, em vez de cutucar o Jones e chamar de midroso, o covarde, fortaleceu a narrativa dele que o UFC não está fazendo o que deveria para essa luta acontecer. mas eles esqueceram que a gente está vivendo um cenário completamente caótico. Não tem condições do evento aumentar as bolsas, sendo que o faturamento no fim do ano vai ser bem menor. Não é hora de estar... A bilheteria faz uma diferença. Não é o principal do evento, mas ela faz ali. Faz uma pós-segas ali no faturamento anual. Não é momento de estar pedindo fazer o show do milhão lá com o UFC. Agora, desde o nosso exercício de fotologia, consultando o nosso profeta, profeta, num eventual embate dos dois, quem que você vê aí com vantagem? Vamos colocar num cenário e eles lutando com um peso pesado até 120 quilos. Olha, assim, se formos considerar a luta nos pesados, eu não vou cometer a audácia de dizer que o Jones nunca venceria. Poderia sim. Já temos esse exemplo aqui, né? Exatamente. Mas colocando numa escala de 0 a 10, eu veria sete vitórias do Niganu e contra três do Jones. Eu... É o famoso 70 a 30, né? Exatamente. Como eu... Robson, como eu tô com a camisa do Hulk, eu lembro do Vingadores Ultimato, ó. Uma chance. Lembra? Uma. Só que aí eu vou lembrar uma coisa. Qual é o cenário? Covid no Niganu, né? Pois então, mas aí eu vou lembrar uma coisinha seguinte, ó. O que a gente já debateu outras vezes, até o Richard costuma falar muito sobre isso. Que o Jones chama essas lutas, mas ele não dá cara a tapa de ir subir pro peso. Ele quer que os caras venham pro peso dele. Ele não quer sair da zona de conforto. É muito fácil tu querer combater, tu querer brigar e obrigar o Niganu a baixar pra 9,3. Eu acho muito difícil acontecer. Fazem peso casado de 100 quilos. Aí, ele já desafia o Adesanya também. Engraçado que baixar pra 8,4 ele também não quer, né? Então, é muito fácil tu ficar... É. Mas que no caso do Adesanya, no caso do Adesanya, foi o Adesanya que desafiou o Jones, não? Primeiro, acho que foi nessa ordem, né? Eu lembro que o Adesanya ele se namora já há um tempo. Até o Borrachinha tá falando nisso. É, mas aí aquela coisa assim, né, meu? O Jones desafia todo mundo, mas não quer ir pro peso dos caras, tá ligado? O engraçado é que o Cormier chamou... Cormier não, perdão. Ele falou-se numa luta dele com o Cormier nos pesados e aí o engraçado é que o Jones já não quis lutar com o Cormier nos pesados. Não, não. Tu desce pra 9,3. Engraçado que o ir pra 120 e ele não quer ir, né? É verdade isso aí. Ah, aí é que tá. Se ele não quer lutar com o Cormier que é um cara que querendo ou não ganhou duas vezes no meio pesado e é, vamos dizer assim, conhecido dele. Ele não quer aceitar essa luta com o Cormier nos pesados. Imagina que o Enganú tá matando todo mundo. Só não matou o Miotis porque o Miotis foi extremamente estratégico com ele e talvez é um erro que o Enganú nunca mais cometou na carreira, né? E acho que ele vai acabar com a luta no primeiro rato. Eu quero lembrar uma coisa. Eu quero só lembrar uma coisinha. Eu acho que o único cara que o Jones desafiou e ele se colocou a favor de subir para o 120 Guilherme foi com o Brock Lesnar. Mas também ali é uma luta que iria... Aí, ó. É, aqui, ó. Aí, ó. Tá sem falar que o Bob Lesnar... Detalhe, ali eu acho que era uma luta pra garantir até o tataraneto dele. E aí, ó. E aí, ó. O Jones contra o Brock Lesnar. Mas... Totalmente, totalmente. Então... É, eu também acredito que essa luta pelo menos por agora não vai rolar. Essa luta não vai rolar. E... daqui a alguns anos vai depender muito da carreira que o Jones construir nos próximos 1, 2 anos. Porque se... Da forma que tem acontecido as últimas lutas dele cedo ou tarde ele vai cair. mais cedo do que tarde ele vai... Ele vai cair. Ele vai perder esse cintural dentro do octógono. Ele já caiu. Qual carreira ele quer escolher, né? Qual carreira ele quer escolher. É, exatamente. Qual carreira se vai ser a branca, né? Se vai ser a... Na minha opinião ele já caiu duas. Ele já caiu no Marreta e já caiu no Rei. Verdade. Exatamente. Mas querendo mais papeleta você é o que conta, né? É. Aquela coisa. provavelmente a próxima luta dele será contra o Yadla Kovic. É uma luta com certeza mais tranquila do que é uma luta contra o Yadla Nú. Mas é uma luta vida, né? Também não existe não existe luta garantida no MMA. Exatamente. E esse Platyovic ele gosta disso, cara. Ele gosta de... Czebra, ele gosta de Czebra. Czebra e ganhar ninguém que me ar. Ele tem armas pra isso. Ele já mostrou. Ele é pesado. Vamos ver o que vai ser aí nos próximos capítulos. E a gente teve também uma notícia essa semana bem bacana do casamento do Tyron Woodley com o Gilbert Durinho, né? O brasileiro Gilbert Durinho encarando aí uma luta que com certeza o que ele enceraria em casa de vitória é um fight on shot. uma sessão muito boa na categoria dos meio-médios o Durinho enfrentando o ex-campeão Tyron Woodley. Uma luta bem complicada, não é, Richard? Luta bem complicada. Na teoria o jogo desafio logístico incrível pro Durinho, né? Durinho vem evoluindo bem mas é uma luta que se pega um cara aí com o histórico do Woodley no wrestling colegial um cara que tem um meio de campo muito forte tem uma trocação na teoria superior do brasileiro bate muito pesado é um desafio logístico pra ele eu acho que o Woodley vai como favorito aí na casa de uns 60 a 40 sendo generoso mas não custa nada acreditar no Durinho, né? Vem numa sequência boa vem evoluindo muito é possível é difícil mas é possível Richard, agora me tem uma coisa você acredita no Durinho? Acredito Que bom É a inocência da criança, né? Bonito de ver, né? É a inocência da criança Flávio você também acredita no Durinho? É, rapaz o Durinho tem se mostrado um bom lutador evoluiu bastante evoluiu o jiu-jitsu dele principalmente a trocação dele está muito afiada entendeu? Eu tenho aplicado bons nocautos mas você acredita que o Durinho está bem afiado está bem afiado por mais assim que a minha torcida vai ser toda dele né? torcer bastante pelo Durinho mas eu acredito que o Woodley ganhe essa luta aí cara não consigo ver o Durinho vencendo essa luta não e para mim eu sou um pouco menos generoso que o Richard eu acho que está 70-30 aí para o Woodley nessa luta do meu ponto de vista mas vamos torcer né? vamos torcer Robson a sua torcida eu sei que é a torcida do brasileiro né? mas quanto aí ao casamento da luta casamento complicado aí para o Durinho né? É vamos considerar que o chão dele vai ter que fazer uma diferença mas eu não vou me surpreender se o Durinho decidir surpreender o Woodley numa luta em pé e aí eu vou lembrar que é o seguinte é um o Woodley tem a sua base no wrestling pode fazer frente também ao Durinho nessa parte em pé o Woodley realmente tem vantagem isso é fato não podemos questionar isso só que da mesma forma como alguém disse alguns alguns tempo atrás que o Durinho nunca nocautearia nunca nocautearia um grande um efusivo abraço Edson um efusivo abraço eu vou brincar com a fala do Edson para dizer que o o Durinho nunca irá nocautear o Woodley também ou seja acredito no Durinho assim só vocês saberem como foi a sequência dos fatos galera vocês estão nos escutando a gente gravou o podcast inteiro antes e só no final a gente percebeu que o aplicativo que a gente usava para gravar não estava gravado e a gente perdeu umas duas horas da nossa vida nessa gravação e agora a gente está tendo que gravar de novo o Rob você me fez esse comentário da outra vez e a gente eu não entendi e eu continuo entendendo esse comentário não tem problema pessoal eu explico de novo para vocês a gente teve 72 horas para pensar 72 horas para pensar eu continuo não chegando nesse nível de iluminação dele então com licença momento explanação do comentário para quem conhece para quem nos acompanha nas podcasts deve recordar quando o Edson fez o infeliz comentário Edson abração para ti um exclusivo abraço Edson um exclusivo abraço ele disse abre aspas o Durinho nunca seria impossível o Durinho nocautear o Degamai então o que aconteceu foi justamente tudo aquilo que o Edson achava impossível ou seja o impossível se tornou possível então eu estou pegando essa fala do Edson para zoá-lo mais uma vez porém quando eu estou dizendo que eu acho impossível o Durinho nocautear o Ubley é porque eu quero que isso aconteça e acredito que isso vai acontecer zoando com o Edson então eu acredito sim no Durinho é um palpite reverso é um palpite reverso exatamente palpite reverso alguém compreendeu Richard tu me entendeu cara esses dois velhos que bom Richard está conseguindo alcançar o patamar do Robson estou chegando estou fazendo escola estou fazendo escola é isso aí então para agora tirando os enigmas vamos falar agora diretamente com o nosso espectador aqui Durinho tem chance sim de botar o Ubley na lona tem e não vou me surpreender se colocar uma coisa que vocês falam a gente sempre comenta que quando dois Breckless Breckless se enfrentam normalmente tem uma tendência dessa luta a sair em pé o Durinho ele mostrou contra o Demian Maia uma trocação afiada aquele cruzado que ele deu na entrada do Demian Maia aquilo ali é coisa de boxer boxer bom então realmente não se compreendo se ele por acaso derrotar o Ubley claro que o Ubley é muito forte o cara tem um soco do capiroto o soco do capiroto aquilo ali aquele pouco sem asa foi espetacular o Ubley não vai querer ir pro chão o Ubley não vai querer ir pro chão e o Durinho não vai conseguir quedar eu acho o Ubley não vai pro chão e o Durinho não vai conseguir quedar a luta vai ficar em pé aí a gente vai ver o que vai acontecer infelizmente eu acho que ela vai acabar assim do Ubley pra vocês que foram no podcast estão apenas ouvindo o nosso podcast o Flávio acabou de pegar sua mão direita esquerda e bateu na sua mão direita simulando o nocaute do Tyrell em cima do Gilbert Durinho obrigado Rob obrigado pelo teclasate exatamente estamos juntos bom e mais e mais outra notícia notícia na verdade mais uma especulação que a gente tem essa semana é do possível combate dos coroas do boxe o Mike Tyson contra o Evander Holyfield eles vêm aí não trocando provocações mas ele está existindo essa atmosfera de pré-luta entre os dois o Tyson falou que queria fazer umas lutas beneficentes lutas de quatro rounds enfim e depois o Holyfield apareceu um vídeo dele treinando já jogado no ar Tyson versus Holyfield e três afinal o Holyfield está bem chateado com o Tyson nessa pandemia porque ele não consegue utilizar as mágicas protecionais então está bem complicado para o Holyfield ele deve estar com mais essa raiva do Tyson mas será que vai rolar? Richard você que está por dentro de todas as notícias no mundo das lutas e dos jogos de azar cara ficaria chocado se acontecesse eu acho que a quarentena está deixando esses velhos malucos Flávio não é eventual confronto você acha que ia se repetir o resultado das outras lutas ou seja agora o Tyson vai morder a outra dele no Holyfield olha cara nos tempos áureos dos dois eu sempre torci mais para o Holyfield do que para o Mike Tyson embora eu sempre fui fã do Mike Tyson mas eu gostava muito do Holyfield eu gostava muito do estilo de luta dele mas cara hoje eu vendo o vídeo do Mike Tyson treinando com o nosso nosso glorioso Rafael Cordeiro e vendo o treino do Holyfield parece que o Mike Tyson está com 40 anos e o Holyfield com 60 a diferença de corpo dos dois ali a diferença física ela está bem equidistante então eu não acredito muito primeiro que vai ocorrer essa luta se ocorrer eu acho que o Mike Tyson mata ele no início da luta sendo bem certo ele está no assassinato em plenos tempos modernos os gladiadores do novo milênio e Robson você poderia consultar os oráculos da profecia e ver se essa luta vai acontecer só um momentinho peraí estou me conectando com o universo peraí não irá acontecer então a gente deveria ter perguntado antes e tirado da pauta palpite rápido palpite rápido Otácio Otácio palpite rápido improviso aqui fala Robson mas aí é que está se aconteceu uma divergência entre os multiversos e aí em um outro universo essa luta acontecer nós vamos lembrar o seguinte eu vou contestar o que o Flávio falou sobre os vídeos sobre os vídeos do Holyfield muita maconha muita maconha a questão é assim eu quero lembrar a todos que o Holyfield o Holyfield ele foi criado ele era um peso cruzador ele foi criado para vencer o Mike Tyson Projeto Ômega exatamente ele foi trabalhado para ser o cara a derrotar o Mike Tyson e aí também eu vou lembrar que o Holyfield sempre foi lembrado pelo pelo blefe pelo aquilo que ele uma coisa que ele mostrava de bastidores mas na hora do vamos ver era na hora que ele realmente entregava o trabalho que ele tinha feito dentro da academia então eu apostaria Holyfield terceira vitória nossa então quer dizer que no multiverso quatro vitória do Holyfield em cima do Tyson beleza e aí eu também quero recordar mais uma coisinha eu quero recordar fala Richard fala Richard balou balou tá dando moral pra ele tá vendo o que tá acontecendo eu quero recordar essa luta quase aconteceu antes essa luta foi quase foi casada no final do filme acerto de contas Silvestre Stallone com Robert De Niro ao qual na história do filme era uma história muito semelhante uma vitória pra cara lado e aí era uma terceira luta que foi os aposentados foram pra lutar e aí no final do filme o promoter bota Holyfield e Tyson como uma cena pra nos brindar claro a velha rivalidade e aí naquele momento que foi lançado o filme eles falavam nisso na época eles deram risada e tal mas a coisa tá querendo de uma forma agora vai que vai que bom é tá chamando aqui no ponto tá chamando aqui no ponto Richard fala Richard palpite rápido aí quem ganha valide o rezo boa improvisa tudo improvisa boa cara isso nunca vai acontecer essa luta nunca vai acontecer tomei conta do meu palpite rápido Tassio sem rabo preso com ninguém Tassio seu palpite eu aposto no leão não vai acontecer e se por acaso acontecer acho que ninguém vai valer leão aposto no rezo na hiena aposto na hiena então na hiena essa luta pode não acontecer mas o que o valide vem enchendo o saco do 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 rezo não é tarde brincadeira eu todo mundo que vejo o rezo eu lembro eu lembro do hiena agora impressionante aqui é Team Valide Team Valide rezo ganha rezo tá mais inteiro vamos lá né bom eu ainda torço pro Valide eu ainda torço pro Valide vencer porque ele vai ter que falar inglês depois é o mais legal isso é realmente isso aí é impagável tipo o borrachinha o borrachinha o borrachinha não porque o borrachinha fala bem inglês mas outro lutador qualquer grande Deus da guerra Deus da guerra Deus da guerra dele lá Deus da guerra cansadão né ele é graças a Deus graças a Deus tem o Jesus aí eu venci essa batalha e tô pronto pra próxima aí o Valide eu derrubo qualquer um eu vou lutar com qualquer um nessa categoria ser rudo vou arregaçar você não importa o que o cara falar o Valide vai vender nuca a melhor cena da história foi o enquanto ele traduzia né o Davidson chamando ali pra falar mas o Mano ele traduziu ele cá meu te acalma aí cara em português bom agora seguindo a pauta né amigo Hitler seguindo a pauta vale nossa menção honrosa aí pro Kevin Handleman que finalmente foi colocado aí no Raul da Fama então demorou mas chegou o Raul da Fama né não sei o que vai fazer com esse Raul da Fama lá no Além mas pelo menos uma homenagem póstuma aí pro Kevin Handleman ficou pra família o Marco Ruas eles não colocam de jeito nenhum isso aqui me irrita tô esperando ele morrer pra colocar vai demorar exatamente exatamente bom agora vamos fazer nossa prestação de contas né aí do do UFC Smith vs Teixeira do UFC Smith vs Teixeira foi exatamente a coisa que a gente apostou começando pelo duelo do Michael Johnson vs o Thiago Moisés né aí onde todo mundo exceto eu apostei no brasileiro confiei no jiu-jitsu e tivemos a vitória no segundo round do Thiago Moisés mas passou um sufoco no primeiro round Flávio você tava se desenhando uma derrota ali e ele conseguiu virar no começo do segundo round né é ali eu vou ter que concordar com o nosso amigo Robson né que sempre fala ali que eu falava do jiu-jitsu de o Johnson era fraquíssimo e ele mostrou exatamente isso demorou 200 anos pra torcer o corpo ali pra tirar a perna deixou a perna ali encaixada certinha na chave aí não teve jeito não teve pra onde correr só alegria do Thiago que bom o Thiago Moisés ganhou essa luta que ele siga aí uma trajetória de vitórias essa divisão é uma divisão bem difícil né vai ter que ganhar bastante lutas aí pra chegar no topo dos cinco primeiros do ranking agora Richard com essa trocação que ele apresentou ele se cria nessa divisão complicado hein eu acho que não porque a galera que tá ali no início do ranking é bem completinha a gente tem o Drew Dober que entrou agora Carlos Diego Ferreira que é um brasileiro muito completo passou o carro no Pets é uma divisão bem completa é apostei errado fui meio saudosista no palpite que eu dei no Michael Johnson tinha esquecido já desse jiu-jitsu terrível dele porque ele tinha criado ali um anti-jogo bacana ali a gente viu que ele começou bem contra o Khabib ele fez uma cagada na carreira dele por ter descido desceu o filadeiro abaixo o desempenho dele caiu muito eu achei que ele conseguiria retomar aquele nível que ele lutou em outra hora mas não foi o caso não as mesmas brechas de sempre Michael Johnson é um lutador que meio que parou no tempo e o Thiago Moisés conseguiu se aproveitar disso mas a partir de agora é só lutador bom só lutador completo Thiago Moisés agora treinar como nunca para poder seguir o caminho das vitórias isso aí e Robson quem seria o cara aí na sequência para o Thiago Moisés já está na hora de pegar alguém ranqueado eu acho que o próprio Carlos Diego Ferreira poderia ser um nome para ele mas aí a gente vai estar fazendo um casamento de dois brasileiros acho que nenhum dos dois teria interesse nisso se fôssemos pensar em questão de ranking o primeiro nome que me vem na cabeça agora seria o próprio Carlos Diego Ferreira mas não sei se seria a luta que ambos iriam querer eu sempre tenho a tendência a querer usar o Cironi de escada o Cironi está ali na 13ª posição seria um bom nome para você colocar no currículo mas o Cironi tem uma trocação bem melhor do que a do Thiago Moisés e até quero destacar até quero destacar o seguinte enquanto o que o Richard falou sobre a trocação a trocação do Thiago ainda está necessitando de maior evolução eu vou lembrar também que a categoria eu preciso lutar sete, oito, nove vezes para que eu possuí enxergar no top 15 e aí nesse meio caminho as brechas se ele não melhorar essas brechas eu sinto muito com muita dor no coração dizer vai ser mais difícil vai ser mais difícil mas vamos torcer que ele observe isso porque ele encarou um dos melhores strikers da divisão querendo ou não o Michael Johnson apesar de ter um como eu mesmo disse não vale nada no chão de pé ele vale tudo já foi um dia já foi um dia Robson ele deixou claro que ele já caiu bastante de rendimento ele é um bom trocador mas ele para mim está longe de ser um dos maiores destraques da divisão na divisão que tem ele decaiu até na trocação ele perdeu velocidade ele perdeu tempo ele perdeu distância ele sofreu um declínio muito grande o bacana o bacana para o Jack Moisés que ele já botou um bom nome no currículo e atrás de outro agora com certeza e na sequência a gente teve mais uma luta de um brasileiro com um final não tão feliz o Arlovski contra o Felipe Lins o Arlovski agora Arlovski venceu o Felipe Lins por decisão mas entregaram uma boa luta foi uma luta bem decente estreando bem o Felipe Lins não veio a vitória mas entregou uma boa luta Richard gostou de ver o Felipe Lins ou foi aquele que você esperava? eu me decepcionei um pouquinho porque a gente sempre espera coisa boa do lutador bom e ele teve performance muito boa na PFL conseguiu desempenhos bons eu achei que o Arlovski era um desafio na medida para ele iniciar já ganhando no UFC infelizmente não deu mas agora tem muito o que fazer não é treinar e pedir uma próxima luta para se recuperar agora eu achei eu vi o Felipe Lins conectou muitos golpes mas sem muita confudência você via lá que os socos dele estavam batendo com a mão batendo muito com essa área aqui da mão com os dedos uma carência técnica no jogo de trocação do Felipe Lins com essa trocação aí eu repito a pergunta ele se cria na divisão Flávio? você tocou num ponto importante que eu ia citar eu achei ele com muito pouca pressão nos golpes golpe muito leve para o peso pesado ali eu acho que a mão dele está muito leve a mão dele está mais para um peso meio pesado eu acho que se ele pegar um outro lutador ali que tem uma mão pesada eu acho que ele vai beijar a lona logo no primeiro round sendo bem sincero eu achei que ele tem muita velocidade mas eu tinha visto inclusive algumas lutas dele no PFL ele sempre foi um cara bom de jogar para o chão e ele não tentou em momento nenhum ele aceitou aquela trocação ali então eu achei que ele realmente errou bastante estrategicamente ali naquela luta acho que ele vai ter que melhorar bastante Raulson será que essa aí a gente vê o cara que tem um jogo de chão bacana mas ele nocauteou gente lá no no PFL ele foi o vencedor do GP do PFL levou um milhão nocauteou três na sua sequência de quatro vitórias do PFL nocauteou três seus adversários será que pesou um pouco a estreia um pouco do nervosismo da estreia e acabou deixando a técnica de lado foi para o concurso de machesa isso a gente vê muito com alguns lutadores que vêm muito bem em outros eventos e chegam no UFC querendo ou não é a maior marca a maior empresa de MMA no momento e aí acaba às vezes intimidando ou fazendo com que tu fique mais tímido receoso e aí vou parafrasear Vanderlei Luxemburgo que às vezes o medo de perder te tira a vontade de ganhar e aí eu achei que ele estava muito nessa vibe tipo receoso sabe e aí considerando que era um nome de um ex-campeão do UFC também talvez tenha deixado ele um pouco mais cauteloso receoso parece que a mão não ia ela não esticava totalmente na hora do golpe então pode ser que ele pegando um nome de menor expressão ele se recupere só que aí eu vou lembrar outra coisa na época que ele localteou três no PFL que ele vai achar que vai conseguir acertar pombos sem asas em todo mundo vamos lembrar que a única exceção a essa regra é Roy Nelson vamos lembrar isso o Roy Nelson sempre foi lembrado pelo chão o homem é jiu-jiteiro mas foi conhecido do Turf pra frente por derrubar os caras e acabou acreditando nisso e dando certo mas nem todos são Roy Nelson vamos lembrar isso nem todos são Roy Nelson vou dar uma pausa aqui aproveitando que o Robson lembrou aqui dos nossos patrocinadores temos o curso de idiomas Vanderlei do Seguro para lembrar de no trabalho a dedicação curso de idiomas do Vanderlei do Seguro para você que vai estrear na UFC a gente tem a casadinha o curso de espanhol com o Vanderlei do Seguro e o curso de inglês com o Joel Santana we speak we speak everything em português em inglês e em espanhol e se tudo der errado eu vou ter um valido para fazer a tradução in the left in the side in the middle então e ganhando os nossos patrocinadores bom e nessa luta do Alóvis Felipe Lins todos nós graciosamente erramos todo mundo apostou o Felipe Lins e deu Alóvis e depois teve a luta do Carl Robertson versus o Vertoli que a luta foi nocaldeada a luta acabou caindo mas já caiu que cor caiu e já estava marcada para o próximo evento ela quase ocorreu antes ela ia correr no sagom ali do hotel quando ele anunciou abaixo da luta quase que saíram na mão ali mas ela agora foi anunciando vai perder a cabeça 13 de junho vai ser na Flórida também não sei o único lugar que está rolando a princípio é lá ainda não está pronto a ilha da luta maior bagunça não estava de nada nem a dona de Flávia a ilha da luta é conversa uma coisa sinceramente bom na luta seguinte tivemos o confronto do Hernandes contra o Will Dober nessa aí eu fui dar uma de cavalo do cão apostando para todas as possibilidades toda a análise eu vi tudo no lixo apostando no Hernandes e errei graciosamente todo mundo acertou na vitória do Dober nocaute foi no primeiro round eu acho foi no segundo acho que foi no segundo segundo round a internet está carregando aqui muita informação para a internet muito poder nocaute com o poder das mãos e e Robson previsível na vitória a vitória do Dober certo para mim mas foi previsível para o mundo eu já tinha chamado lá no o Cosmos já tinha já tinha essa informação privilegiada já que isso iria acontecer então a mão pesada do Dober rachou legal ele e pode chamar o próximo pode chamar o próximo e Richard e agora como é que fica o Drew Dober na categoria indo para as cabeças ele pediu o Paul Felder pediu errado todo mundo está pedindo o Paul Felder então está muito concorrido ele tinha que pedir um cara mais acessível ali um Alia Quinta um Carlos Diego Ferreira são lutas ali possíveis de casar de imediato e pô Otácio está de brincadeira hein mano Hernandes era fogo de palha Hernandes era fogo de palha Hernandes é aquele lutador que ele faz tudo mas não faz nada bem então se pegasse um cara ali machucado ali ele ia ser ele ia tomar então disso eu nessa nossa aposta algumas vezes que dá um de cavalo do pão aqui me dei mal a gente vai chegar nisso e Flávio Drew Dober opa peraí meu fone o fone que descarregou é ele todo mundo me ouvindo assim está melhor assim está melhor é o mesmo fone tá Richard não fica na resenha de está melhor está melhor mas é o mesmo fone está descarregou um cara descarregou um lado mas também os técnicos estão superados são superados deixa eu eu vou passar para a próxima luta que dá tempo de eu trocar de fone e vocês vão vão debatendo a gente vai entrando aí no comendo evento da noite e mais uma vez eu tenho do final de cavalo do cão e errei também na luta do Rota contra o Sam Cruz Sam Cruz fazendo seus treinos pesados estreando com derrota será que volta para casa ele ou seja eu volto com os meio pesados é cara eu acho que ele já no meio pesado ele já estava bem ali com a com a parte física dele ali bem debilitada você via que no segundo round ele já estava botando o off para fora ali palmo de língua para fora cansado isso no meio pesado no pesado você via que isso não mudou ele já estava cansado no segundo round ele não tem a mesma potência dos pesos pesados embora ele tenha quase surpreendido aí o Rota no segundo e no terceiro round mas ele está bem aquém eu acho ali muito difícil ele conseguir ganhar algum peso pesado de origem ali eu acho que ele em pouco tempo aí cara posso estar enganado ou ele volta para o meio pesado ou em pouco tempo ele está saindo aí do UFC posso estar enganado Richard alguma surpresa nessa luta? surpresa nenhuma só o Taços eu acho deve ter sido surpreendido aí mas era muito difícil do Sampru vencer essa luta aí o Rota não é essa baranga toda não ele tem essas qualidades já figurou entre os tops o Sampru é um lutador meio desengonçado você vê que o problema na categoria o problema é ele mesmo o gás dele é tenebroso a trocação dele se resume a um golpe singular ou outro a única coisa que eu tiro o chapéu para ele é aquele Von Fluchok que ele aplica muito bem mas fora isso ele não tem muita arma não é só o que ele sabe fazer qual é o golpe que ele aplica bem em Richard? Von Fluchok Von Fluchok é isso aí o Richard é mais um cliente satisfeito do curso do inglês do Joel Santana obrigado Richard nada é Robson Robson é e o Ben Robson eu conheço agora será que ele reencontra os caminhos da vitória? quer dizer continua no caminho da vitória olha a gente sempre torce para um lutador que já esteve perto de disputar a cinta até encontrar o Cigano até encontrar o Cigano ele estava bem encaminhado para disputar a cinta duas vezes ele bateu na traga contra o Caim Velasco também pois é aí a gente sempre torce que um cara que o cara reencontre as minhas vitórias e tal só que aí eu vou lembrar que eu vou lembrar que o que a categoria dos pesados dos pesados hoje ela está com bastante gente com bastante gente capaz de vencê-lo com certa tranquilidade entendeu então então eu acho difícil eu acho difícil ele conseguir trilhar novamente esse caminho para a cinta porque tem muita muita gente ali que vai derrubar esse cara de novo é a categoria dos pesados hoje em dia foi o que a gente comentou no último podcast sobre o da luta lá do Enganu e do Enganu Jairzinho está um pouco assim pouco técnica né lutadores menos técnicos que são baseados quase que únicos exclusivamente na força bruta vem ganhando destaque na categoria enquanto lutadores mais técnicos como é por exemplo na categoria Jairzinho muito técnico é Jairzinho atropelado atropelado a gente vive num momento de super eficiência da força bruta e a técnica está ficando para trás até quando vai ser isso né mas Tárcio é eu colocaria boas lutas aí tá esquecendo o cinturão mas ele 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 cairia bem contra o próprio Walt Harris ele cairia bem contra o Blagó Ivanov até o próprio até o Taito Ivaza até o próprio Fabrício Verdun poderia render uma boa luta com ele ali então tem boas lutas ele não vai brigar de repente por Tito por cinturão mas seriam boas lutas aí pra gente assistir vamos ver se o Verdun quer lutar né pô Verdun ele contra Derrick Lewis podia ser um lutasso cara Derrick Lewis é luta luta boa né Verdun versus Cigano dois essa que eu quero ver essa luta é um ponto de divulgação grande né porque a gente não sabe como é que eles vão estar eu sei que o Cigano vai estar no chão porque a mão do Verdun vai ser devolvida tá aí algo que eu não consigo hoje o Robson o Robson comenta com o coração não quando se trata de Fabrício Verdun cara se trata de Fabrício Verdun é aqui ó aqui ó eu não sei nem eu não sei nem quando vai ser a luta eu não sei nem como vai ser a luta mas eu já já adianto meu voto no Cigano eu voto pela expulsão do Flaco do Podcast eu tive um problema técnico aqui tive que substituir meu microfone a gente tá falando que pena isso é bom para um líder é bom quando o líder se ausenta a equipe toma conta do troço e não deixa a pateca cair isso é bom isso não é ruim não aí quando eu voto eu aposto pro Cigano o Cigano nem lutou o Cigano tá fazendo dieta nem tá com luta marcada mas ele falou é contra o Verdun eu já tô apostando no Cigano sem nem saber quando vai ser a luta depois dessa última apresentação do Verdun eu vou apostar no Verdun que eu quero ser entrevistado no canal dele do Youtube bom na luta na luta principal aí a gente teve é dessa vez só o Rob só acertou sozinho né levou o prêmio acumulado aí acertou sozinho mas ninguém esperava que ia ser um atropelo da forma que foi eu acho que nem o Rob com toda a sua sabedoria não esperava que fosse o atropelo ele vai dizer que sabia ele vai dizer que sabia talvez se ele se ele for humilde um pouquinho ele vai dizer que vai saber talvez se ele for humilde talvez se ele for humilde não assim eu o que que eu quero o que que eu quero me embasar na no meu no meu palpite Rob também é um fiel um fiel cliente aí do do curso de idioma Joel Santana mais um mais um satisfeito cliente já tá já tá fazendo doutorado já tá fazendo doutorado já tá fazendo nosso curso tô orientado diretamente por ele aulas online com o Joel Santana aí você que você que foi o único que acertar o palpite o bico do afano é seu pois então assim ó foi nessa luta que a gente conseguiu ver algo inédito de tu tá espancando teu adversário e ainda tá pedindo desculpa pra ele dizendo que é o trabalho entendeu é uma coisa inusitada que somente que somente um evento sem público nos permitiu ouvir essas coisas mas tratando da luta como um todo o o Anthony Smith acho que ele como sempre mostrou o coração dele que ele sempre entrega as lutas o coração de leão mas aí nós vamos lembrar que a fase do Glover é fantástica é fantástica ele tá numa nova subida e exatamente e aí tu pega tu pega lutadores com a mesma idade que ele tá ele tá chegando aos aos 40 já tá com 40 não tá com 40 40 já né então e aí tu vê ele vendendo um gás fantástico a força dos dos socos estão em dia e e eu acredito sim que ele possa conseguir galgar novamente uma um tayro shot com uma ou duas lutas e quanto o Smith é o seguinte quanto o Smith é o seguinte eu acho que ele 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 continua com crédito com o evento porque apesar de ter tomado uma surra magistral ele entregou um coração digno digno do coração de leão que ele se autoproclama é isso aí e Richard quem seria um bom nome agora pro Glover Teixeira ele tá em quinto no ranking tem na frente dele o Cody Anderson o Blackovic o Thiago Marreto e o Dominic Reyes além do próprio John Jones será que ele consegue já ser title shot ou vai ter que espancar mais alguém pra poder subir aí pro ter um novo embate com o campeão qualquer um desses ele poderia receber o Marreto aí na categoria de volta seria uma luta boa o Glover vai ter suas chances e cara que performance do Glover eu fiquei chocado quando eu vi Glovão 2.0 ninguém dava nada pra ele e o cara voltou pro top 5 simples assim e falando um pouco da luta palmas pra ele e falando um pouco da luta a gente viu no início ali que foi uma performance meio que estranha do Anthony Smith ele começou muito bem a diferença de velocidade tava muito boa mas o segundo round ele voltou parecendo um zumbi dali em diante foi uma das maiores surras que eu já vi inclusive eu vou colocar dois pontos aqui erro do árbitro que não interrompeu antes o Smith teve uma hora ali no terceiro round que ele tomou um golpe caiu morto pedindo água já no chão e erro também do Kornick que deixou a luta continuar quando o Smith tava falando pra ele que tava sentindo os dentes moles já tava não tava aguentando mais cara tanto que teve diversas fraturas depois fratura na face fratura na arcada dentária ou seja não dava pra continuar tem que deixar esse lance a honra a honra do lutador que tem que ir até o final o Kornick ele tem que pensar o lutador que tá ali lutando ele não vai querer parar jamais ele quer morrer ali mas é uma indecisão inteligente deixar o cara ter uma fratura nem sabe agora se o Smith volta esse ano por causa que pareceu valente pra mim erro do árbitro que deixou foi um sanguinário pra mim e erro do Kornick que deixou o atleta dele ali pra morrer basicamente foi isso eu já vi lutas em que o cara tá cansado e consegue virar já vi lutas em que o cara tá atordoado e consegue virar agora lutas onde o cara tá cansado e atordoado esse cara não representa mais perigo nenhum o Glover tava atacando sem preocupação nenhuma com a defesa a luta já tinha ganho ali então foi sofrimento desnecessário ao meu ver um ponto importante que o Richard tocou é que dentro do MMA sempre pensa a cultura de o cara ter que apagar pro juiz interromper a luta ou seja ele tem que estar vendo a porta do céu pra alguém achar que ele por acaso não tem mais condições de lutar que é diferente do boxe no boxe quando existe uma superioridade técnica muito grande muito evidente em cima do outro do outro lutador as lutas podem é super normal por exemplo quem lembrar quem não assiste tanto boxe mas talvez tenha assistido McGregor vs. Mayweather a luta foi interrompida o McGregor estava em pé mas estava levando um atraso fenomenal se fosse no MMA continuaria se fosse no MMA ainda estava mais ou menos ok ali e eu estava discutindo se ia ser um 10 a 8 na luta porém dentro do MMA você tem muito mais ferramentas pra virar uma luta você pode dar o double leg cair por cima e ter um jiu-jitsu superior ao cara finalizar a luta ou o fato da luva ser menor às vezes pega um pombo sem asa e derruba seu adversário também mas eu concordo com vocês naquela situação que estava o Smith naquela luta não existia a chance dele virar o risco é muito maior de você abreviar a carreira do atleta com golpes desnecessários lá tudo aconteceu fratura na face e nem sabe se volta esse ano mais será que valeu a pena Flávio você estando no córner dele você tinha jogado a toalha não sabe ou agora é mais fácil sem jeito de obra pronta é terceira opção eu acho o seguinte primeiro eu queria dar os parabéns ao Glover realmente eu não esperava que ele vencesse e que fosse tão superior como ele foi ao Smith o Smith no primeiro round aparentava que ele ia massacrar o Glover mas ele veio irreconhecível para o segundo round tá agora acabou o gás completamente agora eu discordo do que o Richard falou no seguinte ponto tá primeiro eu não tenho como comparar o box com o MMA porque no box são só socos então o cara tá muito morto ele não vai ter força pra acertar um golpe e nocautear o outro isso é impossível agora eu vou pegar um exemplo assim bem próximo que tem vários outros mas bem próximo por exemplo se eu fosse me basear por isso o Sonnen teria ganho o Anderson Silva porque o Sonnen massacrou o Anderson Silva no Ground and Pauly nos quatro rounds no quinto round ele estava ganhando e no final o Anderson surgiu com aquele triângulo ali e ganhou a luta então o MMA é passível de ter isso tá é passível de ter essas viradas porque não é só golpes ele tem também as finalizações ele tem as chaves ele tem esse mix de artes marciais agora quanto a questão de parar a luta se você falar pra mim o Corner poderia ter parado eu vou falar assim poderia sim ele poderia ter parado a luta o Corner poderia ter jogado a toalha o próprio o próprio Coração de Leão depois ele deu uma entrevista ele falou que jamais deixaria o Corner dele jogar a toalha ele deu uma entrevista depois da luta agora o árbitro ele é pago pra isso ele está ali pra isso ele está ali pra ver sempre a integridade física do atleta quem era o árbitro? é o Herzl foi o Herzl se ele está vendo ali que o cara não tem mais condições de luta ele é pago pra isso ele tem que zelar pela integridade física do atleta e ele parar a luta independente se o Corner quer parar ou não se o lutador quer parar ou não como a gente já teve lutas por exemplo que a luta foi interrompida e o lutador quer até brigar com o árbitro quer sair na mão entendeu? eu lembro muito bem uma luta do Babalu eu lembro muito bem uma luta do Babalu que acabou a luta o Babalu partiu pra brigar com o Big John McCarthy que ele não aceitou que a luta foi parada entendeu? acho que é uma coisa que poderia mudar muito assim no MMA eu sei que a responsabilidade maior é do árbitro afinal ele está ali pra isso pra verificar a função do atleta mas eu nunca vi a função que ele está ali é essa mas eu nunca vi no MMA um treinador jogar a toalha eu não lembro de ter visto um treinador jogando a toalha ele pode fazer mas eu nunca vi e assim eu acho que a função do árbitro realmente em primeiro plano é ele mas é teu atleta é teu aluno que está lá no caso dos corners a gente lembra daquele massacre que a Shevchenko deu na pedrita foi algo desumano aquilo que aconteceu a pedrita até estava se movimentando até certo ponto mas foi um massacre tão tão evidente que o Yamazaki o brasileiro Maria Yamazaki ele nunca mais voltou pro UFC depois daquela luta pra você ver a responsabilidade é do árbitro ele está ali pra isso cara ele ganha não tem outra finalidade ele está ali pra isso ele encerra a luta e ponto acabou ele é autoridade máxima ali no octógono que isso não exime os treinadores acho que o treinador a gente tem um problema de cultura que a gente o treinador eu nunca vi parar uma luta no MMA mas ele também tem essa responsabilidade ele que ele que cuida do cara depois da luta ele que é o aluno dele então eu concordo com você que o primeiro em primeiro plano é o árbitro o árbitro dentro do octógono mas pra mim isso não exime o treinador da sua da sua responsabilidade de jogar a toalha quem já já pegou criança pra lutar por exemplo em evento de taekwondo quando você vai e fala pra mãe do cara que vai levar ele pra uma luta de taekwondo de akaratê qualquer coisa se você volta com o menino machucado as pessoas da família dele o que foi que você fez aí o menino se machucou então eu acho que também tem essa claro a gente não tá falando de criança não são crianças lá no no evento mas você tem uma responsabilidade com o seu aluno você conhece ele melhor do que ele mesmo normalmente então você tem que ter condições de dizer se ele vai se ele tem alguma habilidade pra vir daquela luta ou não qual o resultado desse o treino o árbitro no máximo foi negligente e o aluno dele tá com não sei quantas fraturas aí inclusive enfim pode abreviar pode acabar a carreira dele né a gente discutiu isso eu não recordo eu não recordo discutiu isso na época da luta do Marreta não sei se vocês lembram quando a gente na luta do Marreta a gente chegou a discutir se era pra ele ter parado a luta ou não o Marreta pode ainda é um encóvido porque ele não voltou ele pode ter tirado a carreira abreviada por conta daquela lesão no joelho né Pedrita qual a chance da Pedrita se recuperar ali e virar aquela luta com o joelho estourado caindo só apanhando nenhuma eu não recordo pessoal pessoal eu não recordo qual foi a luta mas quem também sofreu uma sanção do UFC e nunca mais voltou foi o Steve Mazagat né eu não recordo qual foi a luta agora mas nunca mais voltou a arbitrar uma luta no UFC até se alguém puder me recordar qual foi a luta eles estão ali pra isso cara a finalidade do juiz do árbitro ali da luta é zelar pela integridade física do atleta não tem como jogar essa responsabilidade pros corners não tem como mas aí aquela coisa assim ó aí eu quero lembrar também assim ó eu vou me apoiando no cinema novamente mas uma das cenas mais icônicas da história foi a no filme Rock 4 quando o Apollo Creed estava lutando contra o Ivan Drago né que era o personagem do Flood Green e nessa luta o Rock Balboa que era o personagem de Stallone estava como o corner do Apollo e ele proibiu o Rock de jogar a toalha ele ameaçou jogar a toalha porque o massacre estava sendo muito grande e aí naquela cena mostrava não jogue a toalha você está proibido de jogar a toalha inclusive isso acabou acontecendo bom vou dar o spoiler do filme né o Apollo morreu né depois dessa luta caiu junto com a toalha exatamente exatamente só que aí tudo bem aí vamos trazer isso pra vida real entendeu nós não tivemos assassinatos dentro dos rings e também dentro da cariola do MMA não em grandes eventos ainda não em grandes eventos em eventos pequenos já tem exatamente tá tá certo desculpa boa retificação mas vamos esperar acontecer o primeiro pra que os porque os corners assumam também essa responsabilidade é muito engraçado tu lembra como o Flávio falou a responsabilidade é do do ápice central de observar isso mas usar isso de muleta pra continuar deixando o que custa pro treinador né Robson o que custa pro treinador o que é melhor perder é um polêmico é um polêmico o que é melhor perder lutar ainda esse ano e poder se recuperar ou apanhar tanto que você volta só daqui a dois anos é polêmico é por isso que eu penso eu penso da seguinte forma a responsabilidade sim é do ápice central mas os corners não podem fazer isso de muleta pra se eximir da responsabilidade de observar se usar o ratas também o coração de leão bobagem é um tema polêmico é um tema polêmico a gente tá tentando trazer alguém de comissão de árbitro que vive isso acho que é interessante até dar uma oxigenada na nossa na nosso debate né bom mas vamos aí passar pro outro evento que a gente também debateu o Fight Night Wolverine vs Harris começando pela pela primeira luta de aposta nossa né do Eric Anders com Joto nessa aí eu também dei uma de cavalo do cão e errei muito essa luta só eu não na verdade o cavalo do cão aqui foi o Richard que apostou o único que apostou no jogo e levou sozinho o grande prêmio de 3 jujubas parabéns Richard agora eu tô bem pra caraca essa aí eu vou me esconder boa vitória boa vitória eu sempre achei ele mais técnico melhor em pé melhor no chão é que vocês apostaram no atletismo do Andres acharam que ele fosse se impor fisicamente mas o Jotico quando ele não entrega a paçoca ele vence ele consegue ser melhor em pé ele consegue evitar as quedas é muito difícil que dá ele as vezes que o Andres conseguiu ele levantou rapidamente o jiu-jitsu dele é muito bom ele fez uma luta incrível de chão com o Thales Leites faixa preta brasileira de alto nível então o Andres o Jotico perdão ele quando ele não entrega a luta igual ele tava massacrando o Air Hal se ele não fica ali trocando naquela média distância ele levaria ele tava massacrando o Air Hal tava fazendo um grabbing com o Air Hal um deslize ali ele perdeu tá conseguindo se recuperar agora eu falei cara se ele não fizer nenhuma cagada ele vence o Andres tranquilo porque o Andres não é nenhuma sumidade em pé jiu-jitsu também não é lá essas coisas e derruba mais na força bruta do que na própria técnica eu falei vou apostar no Jotico por conta disso é isso aí e Robson o jogo agora ele é o 15º do ranking quem seria o bom cara pra ele enfrentar? agora de cabeça alguém me refresca quem é o top 10? top 10 o Dyer Hall Brad Tavares aí acabou de dizer nove acabou de dizer dois nomes e o o cara é sapato no 14º lugar então justamente eu estava me referindo ao Ryan Hall esse é o cara porque aí o seguinte eles já lutaram antes pois então então justamente seguindo a linha de raciocínio do Richard acho que essa luta acontecendo de novo pode ser uma nova alavancada considerando a vitória uma vitória do Jotico pensando aí deve encarar o Jacaré na luta deles caíram pelo ponto do Covid acredito que ele deve se enfrentar em breve depois pois é mas aí é que está mas aí mas aí é que está quando que o Jacaré volta essa essa que é a grande dúvida então talvez nesse nesse ponto trabalhar com esta revanche poderia ser até uma uma grande promoção para os dois é e alguém sabe aí do Jacaré como é que ele está se recuperando do do Covid tem alguma notícia dele cara eu não vi mais postagem nenhuma no Instagram dele está bem quieto está bem quieto essa história até na verdade os lutadores que foram diagnosticados até o momento estão todos bem silenciosos quanto a isso até porque o pessoal que acompanhou ali a a repercussão a política que o UFC adotou sobre o Covid-19 existe não é o Dana White meio que desmentiu isso mas que tinha uma política ali de não entrar no assunto coronavírus nas perguntas nas coletivas de imprensa teve uma história assim inclusive acho que foi o Ariel Eruani não lembro agora que pegou botou uma foto foi o Tasso Martins que falou no podcast passado então então mas não se fala mais sobre isso os lutadores que foram abre aspas pegos pelo Covid-19 não se manifestam e você Flávio você acha que o jogo tem condições de subir na categoria ou você vê ele mais como um mediano eu acho que ele é bem mediano e o Anders me surpreendeu muito negativamente cara eu não vi ele não fez absolutamente nada na luta ele não quedou ele não socou ele não tem gás cara no primeiro round ele parece que já estava morto e assim se ele seguir nesse ritmo eu acho que a carreira dele no UFC vai ser abreviada também em pouco tempo cara sendo bem sério não apresentou nada ele estava lutando no meio pesado ele estava pequeno demais voltou para os médios e parece que até ali ele está grande demais não sei se está com excesso de massa muscular mas assim o gás dele está muito aquém muito aquém e é engraçado que ele tem um bom empresário porque ele já liderou dois meio-eventes exatamente o empresário não está nem para o bloco ele chegou no UFC em vinto foi recepcionado pelo Machida perdeu contra o Machida contra o Bersa também eu marquei para o Machida a luta aquela luta eu marquei para o Andres eu marquei para o Rodrigo Dan salve Rodrigo Dan senhor de todo MMA reverência bom e vamos ver como é que vai se desenhar os próximos capítulos do Andres porque se ele continuar nessa pisadinha pode acabar entrando no RH isso na luta seguinte tivemos o Dan Ige contra o nosso Edson Barbosa estreando nos penas entregou uma boa luta mas a praga do Barbosa o garfo em cima do Barbosa aconteceu mais uma vez não o garfo no sentido de roubo mas talvez uma decisão controversa uma decisão no mínimo discutível ele acabou perdendo por decisão para o Dan Ige Richard você concordou com a decisão? o Richard está sem som e sem imagem vamos aguardar ele entrar e sair de novo da chamada tivemos um problema técnico com o Richard no momento a gente está tendo o desprazer de ver a imagem congelada dele mas a gente vai superar tenho certeza que superaremos Flávio vou passar a bola para você você acha que essa luta teve um resultado justo? então lá no nosso grupo a gente estava comentando no grupo do WhatsApp e assim eu marquei exatamente o placar que deu a vitória final eu marquei 2x1 para o Ige achei que o Barbosa ganhou o primeiro round indiscutivelmente o segundo round embora muito parelho eu vi vitória do Ige ali no segundo round e o terceiro round foi um round totalmente do Ige não tem muito o que comentar mas assim se a gente vê pelo lado da contundência também o Barbosa também teve um muito bom bons momentos eu só acho que o Barbosa não vai se criar muito nessa categoria você via nitidamente que no segundo round ele já estava muito cansado entendeu e eu acho que ele pegar e lembrando que o Ige é tão somente o 15º do ranking se ele pegar um cara ali mais pra cima ali do ranking mais graduado entre os 10 ali eu sinceramente não vejo o Barbosa levando vantagem contra nenhum deles sendo bem sincero tá embora torça muito por ele goste muito dele mas eu acho que ele não vai se criar muito nessa categoria é o Edson Barbosa cara eu fiquei com pena dele deu pra ver que ele se esforçou muito pra aportar o peso pra chegar na categoria entregou uma boa luta agora você vai olhar eu sempre gosto de olhar o MMA Decision é um site que copila as opiniões dos maiores especialistas em MMA do mundo como MMA Junk MMA Mania ou sobre MMA ShareDog Tassi do Tudo Sobre MMA então a maioria esmagadora lá dos dos sites marcaram 29, 28 Barbosa apenas dois sites marcaram dois jornalistas na verdade marcaram 29, 28 pro para o Ige então eu também vi vitória do Barbosa mas eu cara eu senti a dor na hora que você reparou o Barbosa na hora que deu esse resultado ali cara ele começou a chorar enfim deve ter imaginado todo o esforço que ele fez para descer e peso foi dureza e Robson qual será o futuro do Edson Barbosa ele deve ter mais algumas lutas no contrato não consigo dizer com certeza essa informação será que ele permanece nos leves nos penas ou vai para os leves não eu acho ele permanece ele permanece nos penas sim ele provavelmente ele vai pegar alguém não ranqueado na próxima luta dele e conforme a performance eu acho que o que vai definir se ele vai se afastar ou se aproximar da porta do RH eu acho que a temida porta do RH exatamente agora confesso para ti que não me ocorre nenhum nome fora do top 15 para citar como possível adversário mas eu acho que é o que é o que provavelmente o UFC vai dar para ele lembrando por exemplo quando o Barão subiu para os penas foi uma coisa que aconteceu muito parecida ele pegou lutadores fora do top 15 para para tentar se adaptar se emplacar e enfim o destino do Barão infelizmente todos sabem qual que foi e talvez esse processo vá acontecer com o Edson também o que a gente espera é que ele vença e convença na próxima luta dele e aí quem sabe pegue novamente um top 15 talvez o 14º 13º para ver se ele consegue entrar nessa galera e aí vamos lembrar que falando da própria luta como um todo eu vou discordar do Flávio e vou junto contigo eu acho que o Edson venceu a luta eu acho que assim ó eu vou na mesma linha primeiro round indiscutível do Edson e o terceiro indiscutível do Wig mas o segundo o segundo eu acompanho toda a agorizada lá dos especialistas e vou com o Edson Barbosa eu acho que o Edson infelizmente foi prejudicado ele venceu essa luta é também concordo com você eu vi uma vitória até certo 29 a 28 né do Edson Barbosa e Richard o Dan Inge é daquele 15º do ranking mas é no 15º que vem subindo né e não no 15º que veio perdendo posições ele é Dan é Dan só disso aí é Dan a escrita não é a mesma a escrita não é a mesma mas a linha de raciocínio está se seguindo igual pois é mas se tivesse alguma similaridade o Edson teria perdido nos primeiros 25 milésimos de luta não teria dado para o Edson não mas o Dan Inge acaba tendo uma boa vitória só no ranking hoje está figurando na 11ª posição e o rapaz é talentoso o rapaz tem futuro nessa categoria acredito que sim ele já venceu o Mirsad Bektic que era uma antiga promessa que a categoria tinha ele tem condições deixou de ser promessa depois dele ele perdeu por Darren Elks também não merece muita coisa não mas é aquilo ele vem subindo muito bem acredito que ele deve pegar um cara de era mischiefs um cara meio de tabela para continuar essa ascensão dele bom lutador completinho lutou bem eu gostei da performance do Iggy mas eu achei ali que aquele segundo round deu para o Edson que ele conseguiu balançar o Iggy algumas vezes acho que eu marquei pela contundência mas enfim passou, passou infelizmente para o brasileiro ficou uma situação complicada ele já vinha pedindo liberação do evento antes dessa luta estava um pouco infeliz com o UFC agora então ficou complicado acho que ele vai tomar carinho dos opostos break news break news acabei de receber a informação do RH do Tudo Sobre MMA que Darren Elkins já entrou em contato querendo saber onde é que mora esse tal de Richard opa e a gente já tem treta aí com quem é que o Richard Arona Arona é e cada Arona já está na sua respeito máximo a Arona mas Darren Elkins pode vir esse grupo aqui está arranjando treta com os caras o UFC do Tudo Sobre MMA a gente vai ter Tassio vs. Pezão o Antônio Pezão vale lembrar está lá no grupo o Pezão enfim aqui sou mais eu aqui eu coloco minha faixa treta para a prova só uma coisa Tassio o que a gente falou acho que foi no podcast anterior foi falado isso aqui só lembrando voltando nesse assunto talvez eu acho que seria mais interessante para o Barbosa ter subido de categoria ao invés de ter descido pois é é uma decisão bem complicada né de fato de fato ele não desceu mal para mim a meu ver ele entregou uma boa luta ele fez uma boa luta segundo a maioria dos Santos do Mundo ele venceu aquela luta infelizmente quem estava dando o resultado no site não era quem estava dando na beira do autógono ele poderia virtualmente teria vencido essa luta e a história seria completamente diferente a gente estaria falando na boa decisão do Edson Barbosa a descer estaria falando quem é o próximo que ele vai inventar para cima do ranking não para baixo então a meu ver a descida dele não foi ruim foi uma boa descida poderia ser melhor se ele tivesse vencido tudo bem que ele não pegou nenhum grande nome da categoria como foi o caso do José Aldo ele pegou um dos melhores nomes que tem na categoria foi quem ele encarou mas enfim eu ainda vejo que o Edson tem garrafas para vender ainda vejo que o Edson eu vou falar eu não sei se vocês tiveram a mesma visão que eu eu marquei vitória do Edson mas sinceramente no terceiro round ali para o finalzinho eu vi o Edson morto eu vi o Edson morto no segundo ele já estava eu não sei eu marquei justamente eu marquei justamente o segundo para o Iggy que não só foi muito para ele mas se você perceber o Barbosa ele teve uma postura muito mais defensiva no segundo round do que ele teve no primeiro ele andou muito mais para trás entendeu se você ver o segundo round ele parece que já estava ali bem cansado no terceiro ele já entrou realmente com palmo de língua para fora talvez a recuperação do peso tenha pegado nisso tudo porque querendo ou não ele estava acostumado a desidratar para 70 agora ele desidratou bota mais 4 quilos nessa brincadeira toda 4, 5 quilos então ele ainda vai ter que se ambientar a esse a esse novo momento então enfim mas de uma forma de outra esse Dan não mostrou ser esse Dan todo aí não não podemos fazer essa declaração não podemos fazer deuses com seres humanos não rola quem é qualquer um perto do Rodrigo Dan então e no Colmey Levento a gente teve uma vitória da brasileira da nossa Clarinha Gadelho uma vitória que todo mundo apostou aqui no nosso podcast a gente apostou nela e ela venceu e venceu com relativa tranquilidade nessa luta Flávio está balançando a cabeça negativamente o que foi? o que você quer protestar? para mim foi um uma outra um outro resultado controverso para mim ela perdeu essa luta aí tranquilamente tá a Angela Hill foi muito superior a ela no segundo e no terceiro round assim foi decepcionante demais ver a Clarinha Gadelho tendo tanta dificuldade para vencer a Hill porque a Hill só tem trocação não tem chão nenhum ela praticamente é zero chão e a trocação dela é aquela agora eu lembrei que eu dormi nessa luta por isso que eu estava falando que tinha sido tranquilo a luta mas realmente eu dormi bonito nessa luta estava estranho eu não assisti essa luta eu apostei na Clarinha na verdade a nossa aposta foi com relativa tranquilidade a luta foi um pouco mais complicada e a luta para mim foi para mim ela perdeu nitidamente o segundo e terceiro round foi assim o terceiro foi até bem foi meio que até um massacre entendeu foi bem bizarro e assim foi foi muito difícil ver a dificuldade que a Claudinha teve de colocar a Hill para o chão na verdade ela tentou algumas vezes acertou a luta franca com a pessoa que é do Maitai que tem histórico de campeonatos de Maitai antes de ir para o MMA então assim eu não sei qual o futuro da Claudinha na categoria ela pegar as meninas mais graduadas eu não vejo ela vencendo nenhuma delas sendo bem sério porque eu vi a apresentação dela no último evento eu acho que ela não ganha de ninguém que está acima dela ali a última luta da Claudinha ela pediu a Esparza de novo a última luta que eu vi da Claudinha que ela mandou bem foi na disputa de Situano contra Johanna e Enetek nas duas lutas ela foi bem nas duas inclusive venceu a primeira na minha avaliação a segunda ela morreu no gás a segunda ela gastou muita energia nos dois primeiros rounds para quedar ganhou os dois primeiros rounds mas ela não conseguia manter a Johanna no chão e agora a Claudinha ela pediu a Carla Espaza galgando mais uma caminhada rumo ao cinturão mas será que ela passa da Espaza se tiver essa luta passa já teve na realidade a Claudinha enfrentou a Espaza se não me engano ganhou por decisão dividida não me recordo muito bem seria acho que seria se não me engano seria uma revanche cara está com dificuldade para ganhar da Espaza da Rio é complicado acho que a Claudinha ela entrou num processo de estagnação desde que ela saiu da nova união a gente vê muito casos de sucesso do cara sair daqui do Brasil e ir para os Estados Unidos evoluir muito eu acho que na Claudinha isso não funcionou muito bem não sinceramente eu acho que a melhor fase dela foi com o Dedé foi com a galera daqui ela está meio que atleta nômade toda hora uma hora está no Novo México daqui a pouco está em Las Vegas isso daí acho que faz um pouco de mal para o lutador eu não estou vendo a Claudinha evoluir Johnny Walker que eu diga eu não estou vendo a Claudinha evoluir ao ponto da gente falar a Claudinha pode chegar no título novamente eu estou vendo a Claudinha meio como uma porteira de top 5 pelas performances delas até quando ganha é controverso ficou complicado com todo respeito com todo respeito ela perdeu para Nina Ansaroff desculpa muita diferença a mulher da nossa Mandinha exatamente mas é bem fraquinha que é um exemplo de alguém que saiu foi para os Estados Unidos e foi um ótimo resultado ela é um mas a Amanda Nunes a Amanda é um exemplo é alguém de que fez uma boa escolha ter ido ter ido para os Estados Unidos bom em toda forma é Robson você vê a Claudinha como uma possível contenda e aí o topo da divisão está muito cruel para ela no topo da divisão a gente tem a Weili Zang a Jessica Andrade Rosna Mayonas a Tatiana Soares e a Johanna e a Edetek bem complicado para ela aí olha não ali o buraco está ficando mais embaixo assim ó eu vou eu vou totalmente com a relatoria do Flávio entendeu eu também vi Angela Hill venceu a Claudinha mas o que vale as papeletas então vamos 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 falar com o que com a vitória da Claudinha né uma boa vitória sim uma boa vitória e aí ela pedindo Carla Esparza ela está pedindo alguém que é adepta do distanciamento social isso também não vai ser bom para ela lembrando a última luta da Claudinha da Carla Esparza a gente está andando para trás né a primeira luta está andando para trás o distanciamento social né pois então e aí assim ó todos os nomes que tu citou aí ó eu acho é para nós é complicado a gente dizer que é ruim para a Claudinha mas a gente tem que ser sincero no atual contexto e no as lutas que ela vem entregando eu acho que qualquer uma das quatro que tu citou aí acho que para ela infelizmente ah mas óbvio que a gente não novamente parafraseando nosso grande parceiro o Edson né não vamos dizer que seria impossível ela vencer tudo bem e na luta principal a gente teve Overing versus Harris Overing que foi o Nani aqui nas nossas apostas confirmou isso venceu o Harris e está pensando em trocar de nome para Daymortal né Overing mandou bem venceu e volta a subir no ranking está figurando na oitava posição do ranking Richard luta bacana do Overing luta bacana e o que tem sido 2020 né Justin Gate contra golpeador Glover Teixeira 2.0 e Overing de queixo duro rapaz eu não sei mais o que esperar desse ano cara impressionante aguentou a blitz do Walt Harris né cara e o Overing é um dos pesos pesados mais legais de assistir porque ele tem uma mobilidade tem uma habilidade muito superior demais ele gosta de correr dos adversários também as vezes isso ele gosta de correr mas quando ele vai atacar ele manda muito bem aquele nocaute ali que ele chutou alto com a perna da frente depois jogou a mão esquerda no out-rail isso foi uma habilidade parecia um peso médio ali cara habilidade peso médio e Flávio já foi peso médio e agora e agora nessa nessa corrida rumo ao título será que o Overing tem chances aí de voltar a escalar é cara o pessoal que tá à frente dele ali tem muita gente vencível pra ele tá sendo bem sincero acho que ele vence o Derek Lewis acho que ele vence o Cigano acho que ele vence o próprio Jairzinho numa revanche acho que ele vence o Volkov o próprio Kurt Blades ele pode ganhar eu só acho que ele vai ter dificuldade mesmo ali com o Niganu com o Cormier e com o campeão né com o Milt Tite os demais ali eu acho que ele bate em frente com qualquer um deles vai entregar boa luta perde-se da mole né é perde-se da mole como ele deu mole pro Jairzinho é Robson será que tiveremos um Overing porteiro oficial do top 5 ou um Overing que vai disputar a Civa eu acho que o Overing tem chance de chegar eu acho que ele pode se ele pegando um Curtis Blades ali e um Volkov vencendo com com contundência os dois ou um deles pelo menos se a gente lembrar que essa categoria tem um tem um cara que apaga todos os incêndios de Cleveland menos o da própria categoria dele então eu acho que o Overing tem chance de voltar disputar essa Cinta sim agora tudo isso vai depender justamente do do bombeiro né o bombeiro não quer não quer não quer apagar o fogo da divisão né tá nesse ele esqueceu né ele esqueceu pra campeão do mundo é isso aí isso aí tá complicado é uma crítica que eu faço a campeão que não depende de Cinta e essa e essa crítica eu estendo ao cabelo no Magomedov pra homenagear o Richard claro que nesse caso é uma situação atípica o pai tá no hospital beleza mas não deve servir de muleta pra ficar fugindo de de defender Cinta então bem ou mal bem ou mal as meninas é o cara que mais defendeu Cinturão da história do pesado mas é muito tempo de campeão também o Tassi o cara que mais defendeu ele bateu ganhou a Cinta do Verdun bateu agora não tá me fugindo da sequência mas ele bateu Cigano bateu mas só que é o seguinte Tassi bateu o Inganu o que tu não tá contando é o seguinte Inganu ele foi campeão ele se tornou campeão em 2015 foram 5 anos e pouquíssimas lutas entendeu foram 5 anos e 5 lutas né 2015 tá muito fraca e esse ano ele ainda não lutou então não é o mérito então a quem pra campeão não hein não e aí a gente vai retomar a gente quer ver uma situação exatamente igual como aconteceu com os gaussi com o Dominique Cruz vendo campeão interino defendendo Cinta interina ah faça o meu favor na época essa cultura na época não se tirava o cinturão por qualquer inatividade hoje se dá muito mais cinturão interino não faz aquela história eu admiro sucessivas lesões ele tava ele teve teve a lesão quando tava perto de voltar teve outra lesão tava perto de voltar teve outra lesão foi algo assim quase que imprensível tem dois tipos de inatividade tem a inatividade física do cara tá voltando de uma lesão beleza aí a inatividade do cara não querer lutar aí é bizarro aí é que tá aí por exemplo aí os defensores do Cabib os defensores do Cabib vão dizer ah mas ele tem o Ramadã ah tu me desculpa cara o Benzema joga joga pelo Real Madrid em perder o Ramadã o Benzema e o Benzema o Benzema o Benzema agora você vai querer discutir a religião daqui a pouco tu vai dizer que ele não é pra acreditar em uma métrica acreditar em nesse ponto nesse ponto aí eu nem nesse mérito eu nem é a religião do cara eu falo também eu falo também certamente no contrato dele tem essa mas ó é muito diferente é muito diferente você tá em jejum você jogar um futebol do que você tá em jejum e sair na porrada né aposenta de alto rendimento cara tu me desculpa aposenta é a religião do cara é a religião do cara não me interessa é ramadã não me interessa o futebol cara aí o mérito tem a obrigação de estar na atividade aí o mérito é o contrato do cara a gente não tem nem que ver o contrato aí lá vai aí o cara não tem método de campeão pega o McGregor ele passa o carro é outro mas tem que bater no McGregor também tem que bater no McGregor também todo mundo o cartel dele é 28-0 28-0 não me interessa o cartel do cara o cara tem que o cartel para 35-0 teve um artista lá no nosso popular de whatsapp que falou que ele não é nada ele não é coisa nenhuma eu falei caraca se o cara que tem 28-0 não é nada vai ser esse gente assim na ponte que partiu velho não tem o que falar cara o cara que está 28-0 não é nada o que eu me apego é o seguinte eu não estou desmerecendo os caras que o Cabib venceu ele venceu caras que realmente ele mostrou contundência a questão é a atividade dele aí eu quando eu sinto por exemplo o Benzema sinto o Salah que são atletas que também são a mesma religião dele eu quero mesmo eu quero não entro nem nesse mérito ele não deve lutar no Ramadão eu não entro nem nesse mérito se ele não está no contrato tem que lutar o Salah o Salah e o Benzema eles entram em campo mas eles têm o mesmo tipo de eficiência quando estão no Ramadão e quando não estão mas já foi medido isso eles estão em campo eles têm estudos nutricionais que falam sobre isso que questionam e tal aquela coisa toda e tal mas o que eu me refiro é que os atletas seguem a atividade e o Salah é um cara que continua entregando gol mesmo no período do Ramadão então tem mais 10 tem mais 10 em campo o cara pode ser substituído é outro esporte faz o menor sentido exatamente sabe qual é o problema eu acho que se ele tomar se por acaso o Jesse Gate der um knockdown lá no 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 Cabib ele não vai virar e fazer assim não pra substituição não não tem outro não parceiro é ele é ele lá mas o assunto não é nem o Cabib o assunto não é nem o Cabib o assunto é a inatividade do Steve Miotic que ele tem que escolher ou ele é bombeiro ou ele é lutador infelizmente ele não está o que está pegando lá do Miotic até onde eu sei foi criado uma vamos dizer um clima de retorno do Brock Lesnar um clima de subida do John Jones o Comie aposenta não aposenta eu não sei a impressão que dá que não é uma é um problema só do Miotic me parece muito um problema do próprio UFC esqueçam o Brock Lesnar existe uma especulação especulando vários nomes ali mas a culpa é do Miotic sinceramente nesse caso não me parece ser até agora eu não vi ninguém que o Donald White disse a gente está colocando tal cara e o Miotic não está aceitando como é o caso do John Jones que pediu uma fortuna o Daniel Cormier quem está dificultando quem está dificultando assinar essa luta o Daniel Cormier já falou já levou a público o próprio Steve Miotic já está público isso daí já foi mandado o contrato e o Miotic disse que o Cormier não merece uma revanche como assim o Cormier venceu o Miotic deu revanche porque agora não merece a trilogia o Miotic não tem moral para falar de revanche e trilogia ele tem que dar essa revanche ou ele destitui do título simples assim já foi enviado o Cormier se apresentar e ele tem que ficará o Ejanu de novo e aí tem outro ponto que eu quero destacar é o seguinte eu quero destacar outra coisa é o seguinte eu citei o Khabib estamos falando do Steve Miotic agora e também se fala do Adesanya que o Adesanya também quer escolher muito luta essas coisas aí nesse momento eu vou lembrar por exemplo Adesanya? Adesanya está querendo o Adesanya aceitou a luta contra o Romero é totalmente desnecessário inclusive exatamente mas aí onde que eu quero chegar os campeões estão fazendo muito mimimi para lutar estão querendo valorizar demais a Cinta e nessas horas o pessoal malhava a Ronda Rousey mas a Ronda Rousey lutava sempre defendendo a Cinta a Ioana também estava sempre defendendo a Cinta então assim as meninas estão de parabéns aqui elas defendem Cintas os machos não isso é verdade isso é verdade a Amanda está defendendo Cinta também mais ou menos a Amanda Redamia ela teve o título dela arrancado mas a Amanda Redamia é irrelevante ela não é ela é campeã da categoria lutou pelo Cinturão ganhou uma luta exatamente uma luta mas ela não é ela não conta ela nem conta e quase tomou o Cinturão da Amanda inclusive a Amanda a Amanda está disputando está defendendo em duas categorias vai pegar uma Felice Spencer anônima mas vai lutar porque é o papel do campeão tem que defender tem que defender senão deixa larga é isso só para finalizar a minha opinião no caso do Miotic realmente vale estou mudando de opinião vale a discussão realmente de defender não defender essa demora acho que sim vale a discussão no caso do Cabib minha opinião sincera não para mim por colocar a luta do Tony Ferguson hoje eu concordo contigo hoje eu concordo contigo devido a situação mais dele cara mas só para eu concluir colocaram para ele uma luta com o Tony Ferguson no meio de uma pandemia bem o dia 100 com milhares e milhares de pessoas morrendo o tempo todo a academia fechando ou seja no olho do furacão para ele defender há 10 dias do evento ninguém sabia onde é que ia ser nenhum evento e a Rússia tinha acabado de anunciar que ia fechar a entrada e saída de voos enfim do país para mim foi certíssimo o cara é campeão é profissional já falou isso já falou isso já falamos isso contra podcast já falamos podcast repetido já falou tá arrastado perdeu o foco virou bagunça ainda ainda relevante ainda relevante porque por conta disso tudo a gente perdeu a luta a luta que fazia mais sentido no peso leve é Richard vai beber uma devo ir lá puxar descarga pessoal devo ir lá puxar descarga o momento de descarga é seu você que escolhe então já fica lembrado que essa luta não vai mais acontecer ela foi para a vala sinto muito tá lá no esgoto sinto muito já era Justin Gate futuro campeão vai acabar essa possibilidade ainda existe essa possibilidade já falei isso os dois estão vivos ainda existe essa possibilidade só depende do Gate se o Gate ganhar no primeiro round massacrante eles vão fazer vão casar essa luta pelo Toto Shot já falei isso a gente tem duas possibilidades a gente tem a possibilidade sabe o que eu acho mais engraçado a gente tem essa possibilidade de lutar sem valer pelo cinturão e tem se o Kabib ganhando do Gate Ferguson acaba sendo um virtual contender não é a primeira volta que o UFC da Title Shot para que vim derrota Justin Gate meu herói sem capa vai acabar com essa mentira russa deixa eu fazer um comentário pequenininho aqui todo mundo questiona quem não quer todo mundo questiona quem não quer lutar todo mundo questiona o Miocic todo mundo questiona o Kabib eu não vejo ninguém questionando o Magrégor o Magrégor não é campeão de porcaria nenhuma escolhe luta luta quando quer luta uma vez por ano uma vez em dois anos e ninguém critica fica todo mundo me deusando o Magrégor quem disse de não sentido o Magrégor a gente critica nossa aqui criticamos o Magrégor o problema é o pessoal fora que não vinha da mesma forma pra mim olha só o Magrégor é o maior furador de fila da história cara o Magrégor é o maior furador de fila da história pra mim o Magrégor ele prostituiu ele mudou completamente o foco do UFC o Magrégor fez com que o UFC deixasse de prezar o espírito do atleta o espírito esportivo ele começou a furar fila ele é campeão de outro já vai pra outra categoria isso aí só essas money fights isso aí começou a ser muito valorizado com o Magrégor então o Magrégor ele fez um desserviço pro UFC na verdade mais ou menos ele foi uma informação agora recente a última luta do Magrégor contra o Donald Cerrone ele deu um milhão de novos inscritos ao serviço de stream da ESPN um milhão numa luta contra um cara em uma fase que era o Cerrone só essa luta rendeu um milhão de novos assinantes à ESPN nos Estados Unidos cara o foco é dinheiro então esportivamente é horrível mas financeiramente vai acontecer vai continuar acontecendo porque ele ainda tá entregando muita grana mas é o que eu tô falando isso aí esportivamente falando foi um desserviço que ele prestou foi infelizmente bom esse assunto pra pra gente discutir outro momento aí sobre sobre o Magrégor vamos deixar ele marcar uma luta de novo quem sabe nesse ano ainda ano que vem discutir novamente sobre isso sobre o Magrégor final então galera eu queria agradecer mais uma vez aí a todos a atenção de todos agradecer a galera aí da luta livre galera do maitai galera do jiu-jitsu toda a galera aí das lutas do pessoal que pratica artes marciais tá pedindo lembrando mais uma vez que se possível fiquem em casa se resguardem a gente tem visto aí que os números aumentaram muito na questão dos mortes pelo vírus o número de infectados então tá tá crescendo assustadoramente tem hospitais que já estão no seu na sua lotação máxima então se você puder ficar em casa fique em casa se tiver que sair saia protegido luva álcool em gel isso aí não pode deixar de ter o nosso kit de sobrevivência vamos colocar assim tá um grande abraço a todos agradeço aí mais uma vez a oportunidade aí da galera mais uma vez estamos aí esse quarteto fantástico já preparando e vai ter o próximo evento né agora no próximo sábado no dia 30 30 de maio né ou 31 não vi aqui a data certa mas vamos aí ainda durante a semana a gente deve estar destroçando melhor aí falando um pouquinho melhor sobre esse evento mas grande abraço a todos aí fiquem com Deus é isso aí é Richard dê sua mensagem final é isso aí galera sempre a honra estar participando aqui com vocês né já vou adiantar aqui o beijo da onça senão o Robson vai cobrar que vai pro árbitro aí de Smith versus Teixeira né não tinha como ser diferente lamentável sanguinário 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 né vamos esperar aí o próximo evento vai ser Durinho e Tyron Woodley né então vai ter muita coisa pra gente falar aí antes e pós evento isso aí Robson só mensagem final então pessoal fica o salve aí pra todos obrigado a quem está nos ouvindo se a gravação ficar boa a quem estiver nos assistindo e e seguir parafraseando o meu colega Flávio vamos nos resguardar vamos ficar em casa um abraço pra todo o pessoal da saúde dos serviços essenciais que estão nos mantendo aí com um pouquinho de de equilíbrio dentro dessa dentro dessa situação toda e fica esse abraço também esse como o Flávio também está nos parafraseando esse quarteto fantástico maravilhoso eu sei que vocês me exaltam bastante como uma estrela mas eu já vou dizer pra vocês que vocês brilham tanto quanto eu e às vezes até muito mais então ó vamos parar de encher minha bola tá e o momento descarga infelizmente eu não vou poder ofertar pra vocês porque infelizmente eu estou longe da descarga mas fica o momento ainda bem vômito movimento vômito que eu estou fazendo a minha térmica aqui ó fica pro Cabib no Magomedov que agora está me tirando argumentos pra criticar porque ele está com o pai ruim melhor não podemos falar de Cabib é ficam as minhas energias positivas pro seu como é que se fala que é o nome dele cara que eu não consigo falar o seu pai no Magomedov mas que isso não sirva de muleta pra ele não defender ele sim é porque o histórico antigo dele não o defende e meu Tite vê se vem apagar o incêndio da categoria é porra graças a esse YouTube Palavão a gente vai ter que botar uma taja né pra maiores e é isso aí galera siga a gente nas redes sociais siga a gente lá no Instagram mande sua pergunta seus comentários tudo aquilo que você achar que a gente pode melhorar um pouquinho nesse podcast aqui é um projeto filantrópico voluntário ninguém está ganhando nada com isso exceto o Robson Michael Johnson eu estou te esperando vamos chamar esse aqui é um quarteto fantástico o Robson é o Reggie Richard Reggie Richard e o Richard é a Susan Storm tchau com essa é isso aí galera um forte abraço fiquem com Deus